Olá gente, boa tarde. Eu tô aqui com a folha da malva, a legítima. Todo canto tem essas malvas, pra gente comprar nas bancas. Também no mercantil, né? Mercado. E tem aqui o hortelão. Veja só, esse hortelão, a qualidade. Não é todo hortelão, não. É desse hortelão, a pastilha. Esse hortelão aqui, você pode cozinhar, tentar a comida, a carne. Onde você quiser colocar. A carne, o peixe, pode colocar. Esse aqui aí é muito bom, pra sua saúde. E tô aqui com o pimentão. Pimentão vermelho. E o hortelão, pastilha. Esse daqui. É muito bom, sabe pra quê? Fazer a saladinha. Aí pega, corta eles todos. E coloca o vinagre. Que o vinagre é de perto de mim. Vou cortar pra você ver. Fazer a salada. A saladinha. Essa saladinha. É pra curar a diabetes, colesterol. Aí você pega a folhinha da mão. Tanto que você quiser de folha. Eu tô aqui só com essa, mas... Você pode pegar, tanto que você quiser de folha. Cinco, dez. E cortar, levar uma vasilha. E fazer a sua salada. Pra você comer. Pode pegar a florzinha, ó. Esse daqui flora. Com tudo. Você tá vendo aqui, ó. Eu tô fazendo. Desse jeito. Não estraga nada. Desbalzinho nada. Aí pega o pimentãozinho vermelho, ó. Vendo, vejo só como é. É muito maravilhoso. Pra sua saúde, principalmente. Porque você sabe que a diabetes, colesterol. É só o que... Vive aí nas pessoas. As pessoas não é curado. Toma remédio. Sente de recontrimido. E nada serve. A diabetes, a pressão alta. Colesterol. E nada serve. E essa saladinha aqui. Dessas verdurinhas aqui. Você tá vendo. Pode comer bastante. Todo dia. Pode você comer uma vez. Se você quiser não comer no almoço e no jantar. Você come no almoço. Tá aí, ó. Saladinha. Da malva. Como eu já falei. Tô repetindo. Hortelã. Partilha. E o pimentãozinho vermelho. Aí você põe assim um pouquinho de... Os pinguinhos. Tá aí, ó. Cinco pinguinhos. De vinagre. Você mexe com vinagre. Aí você come. Vai curar. É bom pra sua saúde. Só comido, ó. É muito gostoso. Não é nada de ruim, ó. Veja só. Aqui, ó. Perfeito. Delicioso. Faça mesmo isso aqui. Faça pros seus amigos. Por sua família. Seus parentes. Porque essa doença mata. Como vocês sabem. Muitas vezes as pessoas cortam a perna. Cortam braço. E daí não serve de nada. Ainda morre. Então, isso daqui vai curar todo o seu problema. De diabetes. Colesterol. De tudo. E eu espero que vocês e falem pra família de vocês. E a gente precisa muito da ajuda de vocês. Com esse daqui você vai ser curada. Pode acreditar. Tá falando. E aí E aí E aí O que é isso?